O protesto tomou conta de parte do estacionamento da empresa, que também dá acesso à entrada e saída dos funcionários. Foi ali que a manifestação coordenada pelo Sindicato dos Trabalhadores e das Indústrias de Alimentação do Paraná convocou a participação dos trabalhadores para decidirem sobre dois assuntos. O primeiro deles foi com relação ao reajuste salarial proposto pela empresa, que depois de diversas negociações ofereceu um aumento de 6,8%, valor que ficou muito abaixo do que a categoria pedia, que inicialmente era de 12%. Na realidade o impasse se deu porque a empresa veio para a mesa de negociação com a proposta de reajuste muito aquém da necessidade do trabalhador. Na realidade, a primeira proposta que ela fez foi simplesmente da inflação, 6%. Aí depois de muita luta, de muita briga dos sindicatos, ela foi subindo 0,25%, depois 6,5% e aí chegou no máximo em 6,8%. Quer dizer, diante de uma proposta que estava na mesa de 12% e que nós regredimos a 10%, depois a 9,80%, ficou muito distante. Outro assunto debatido entre os funcionários foi com relação à possibilidade de entrar em greve a partir da próxima segunda-feira, se a empresa não apresentar uma nova proposta de reajuste salarial até essa sexta-feira. Agora, o que a gente está fazendo hoje aqui é uma manifestação, a princípio, mostrando para a empresa que não apostem em uma greve, porque se apostarem vão perder, a greve vai acontecer, mas não é essa a intenção. A intenção é de voltar para a mesa de negociação, arrumar uma proposta que seja possível de defender em assembleia e vir aqui e defender essa proposta para os trabalhadores.